Eu sou Henrique Zanotto, estou aqui com o time da LLTV e com a sua companhia vamos juntos até às 7, nesse 20 de setembro, terça-feira. E o Cidade já começa com informação ao vivo, uma grande operação envolvendo policiais militares, civis, polícia científica, também o pessoal do Paraná, né, ô Vinícius, que cumpriram mais de 70 mandados de... prisão? Foram cumpridos aqui em Santa Catarina, no Paraná e em São Paulo. O Vinícius Siglitz tem mais detalhes para a gente, traz a informação ao vivo, aqui a gente vê também na imagem já, essas viaturas que são do estado do Paraná. Aqui é PM do Paraná, ali é civil do Paraná, viaturas que estavam nessa operação que o Siglitz traz todos os detalhes para a gente. Uma ótima noite de terça-feira, Vinícius, a informação ao vivo é contigo. Boa noite, Zanotto, prazer em falar com você, prazer em falar com quem está ligado com o Cidade Alerta Santa Catarina. E a gente traz informações do Paraná porque elas têm a ver com o nosso estado de Santa Catarina. Falando principalmente de três grandes assaltos que tivemos em Blumenau, Araquari e também aqui no sul do estado, na cidade de Criciúma, aquele assalto que foi levado em mais de 125 milhões de reais. Esta operação toda das polícias, digamos assim, do estado do Paraná, então teve prisão de 24 pessoas, mais armas que foram apreendidas, tudo isso por conta das investigações da polícia do estado do Paraná, que identificaram então membros de organização criminosas após um intenso trabalho. Durante a dirigência da polícia, foi apurado que os criminosos se uniam para concretizar crime a partir do domínio do município, ou seja, naquela espécie de sitiar o município, e que também é conhecido aí a prática como um novo cangaço, fechando o acesso das cidades e agindo com violência e também com um armamento muito pesado. Os indivíduos de diversos estados do país possuem passagem, inclusive por outros crimes, como roubo a banco e de cargas, tráfico de armas e também de drogas e ainda extorsão mediante sequestro, inclusive outros crimes também desses bandidos aí no país. Durante a investigação, verificou-se que os criminosos utilizavam a quantias roubadas para comprar itens de luxos, para fazer viagens, ostentar nas redes sociais e acredite, se quiser, até mesmo procedimentos estéticos. Conforme apurado, a organização criminosa é responsável por outros roubos, ainda em Campina Grande do Sul, Serro Azul, Lapa e Quitandinha, no estado do Paraná, as três cidades aqui do estado de Santa Catarina, que havia falado que é Criciúma, no sul do estado do Blumenau, e também Araquari, e ainda Araçatuba e Ourinhos, em São Paulo, e no estado de Minas Gerais, a cidade de Itajubá. Nos últimos cinco meses, então, foi feito e realizado esse trabalho da Polícia do Paraná de forma intensa para identificar os principais integrantes desta organização criminosa, trazendo uma resposta à sociedade. Lembrando aqui que a gente tem o caso aqui mais próximo, onde estou falando, que é em Criciúma, que chocou a cidade e acabou sitiando a cidade de Criciúma. A investigação auxilia ainda na troca de informações com policiais de outros estados do país para, então, que a Polícia do Paraná pudesse realizar esta investigação e, no caso, a operação que foi colocada em prática. Zanotto. É, essa troca de informações que a gente tem acompanhado nos últimos anos, né, tem sido uma alternativa para a segurança pública, porque essas quadrilhas, esses bandidos, eles agem em todas as regiões. No Rio Grande do Sul, aqui no nosso estado, no Paraná. Então, por isso, essa necessidade, né, o Siglitz, da integração das polícias também dos estados aqui do Sul e a gente está vendo o exemplo nessa operação cumprida hoje, portanto, em diversas cidades.